Oi, turma! Bora, turma! Bora, então, aí, falar de São Paulo 1, Flamengo 1, irmão! Bora aí, mano! Bora aí! Acho que meteram a mão no São Paulo, hein! Pelo amor de Deus, irmão! Olha lá! Pelo amor de Deus! Esse gol aí que acharam pro Flamengo, esse pênalti, olhei, olhei! Sei lá! Eu até acho que foi pênalti! Eu acho que foi pênalti! Eu acho que parece que tem o toque do Michel Araújo! O Michel Araújo toca no Luiz Araújo! O problema é o começo da jogada! Eu acho que o Luiz Araújo tá impedido, cara! Tem um lance que tá... uma imagem que tá sendo feita da linha tá torta! Eu até acho que aquela linha é montagem, mas mesmo a linha não tá no torta, me parece... Na hora que eu vi o Lai, ai, caralho! Porra, caralho, que eu tenho que cortar a unha também, ó! Tá louco! Nossa senhora! Pelo amor de Deus, cara! Eu, depois vocês vão ver o Rio Reate, na hora que depois eu soltar o Rio Reate... Eu, na hora, vendo o lance filmando, eu falei, ó, o Luiz Araújo tá impedido! Sente esse negócio de linha! O Luiz Araújo tá à frente! Tá à frente! Mas, bem... Até acho que foi pênalti, cara! Eu acho, olhando e revendo, o Michel Araújo dá um toquinho no Luiz Araújo... Dá um toquinho no Luiz Araújo que... Se é pra derrubar ou não, tocou! O problema é que eu acho que tava impedido! Caralho, a arbitragem brasileira é o lixo! É uma porcaria! Tá certo? Tem essa linha do VAR, esse VAR que não serve pra nada, é essa linha! Roba e prejudica todo mundo! O problema é o seguinte, a gente, é... Os clubes têm que se unir! Todos os clubes! Porque a arbitragem brasileira é uma merda! Parece que meteram a mão no Fluminense também, teve um pênalti no finalzinho com Fluminense e Grêmio... Ela rouba e prejudica e favorece todo mundo! São Paulo também já foi favorecido, como também foi prejudicado! Todo seu tipo também! Então, é... Todo mundo tem que se unir contra esse VAR, contra esse lixo de arbitragem, cara! Ou fazer os arcos da entrevista no final do jogo... Vocês viram a Larissa Manoela, rapaz? Ela entregou toda a fortuna dela pro pai e pra mãe dela, eu quero ver, ó... Vai passar no Fantástico! A Larissa Manoela, atriz da Globo... Os pais e a mãe dela, ela tava meio suspeitando o pai e a mãe dela... Ela entregou 18 milhões pros pais, pra ficar livre dos pais... Os pais dela cuidavam da carreira dela, né? Aquela atriz da Globo lá... Ela entregou todo o dinheiro que ela conquistou, desde o começo... 18 milhões, pra ela ficar livre dos pais... Puta que pariu, hein, mano? Imagina, você trabalhava desde criança... 18 milhões... O pai e a mão... Acho que tava metendo a mão na grana dela... O pai e a mãe... Pela mãe... Parece que ela ia pra praia e não tinha dinheiro nem pra comprar água de coco... Milho... Tinha que pedir pro pai mandar dinheiro... Pela mãe... É trabalho... A menina trabalhou pra caralho... Ficou... Deve ter guardado um restinho, né? E agora vai trabalhar... Já que ela recupera... Puta... Deixou tudo... 18 milhões... O pai vai mostrar aí, hein, pai... Quero ver... Tá certo o que eu tava falando, viu? Eu tava falando... Vem... Vamos lá... Então agora é... Já foi... Já passou... Mas que o São Paulo tenha... Por que que acontece, mano? O Abel Ferreira... O Palmeiras... O Abel Ferreira, ele reclama daquele jeito... Porque... Ele sabe... Porque ele dá... É... Tacar pressão pro próximo jogo pro Palmeiras... Pra ele ser favorecido, irmão... E aqui no futebol brasileiro é assim, mano... Só dói quando é com a gente... Quando é com os outros, daí dá risada... Né? Quando é a favor nosso, daí não tá nem aí... Quando é contra nós... Que erra contra nós... Aí nem fica puto... E é sempre assim, cara... Todo mundo é assim... Né? Todo mundo... Quando erra contra o seu time... Você fica puto... Quando erra a favor do seu time... Ou quando erra contra o seu rival... Você dá risada... Tudo... E é sempre assim... O que não resta... É os times... Se unirem... Contra a CBF... Contra a arbitragem... E dá um jeito de melhorar... Você me traz brasileiro... Que é uma porcaria, cara... Agora já foi... Tá certo? Se inscreve... Ativa o sininho... Tá com o dedão no like... Compartilha o vídeo com todo mundo... Deixa o seu gostosinho aí... Que é importante... Pro crescimento do canal, mano... Beleza? Ó, turma... O... Tirar... O resultado foi bom, mano... Tirando isso... O resultado foi bom... São Paulo jogou com reserva... O resultado foi muito bom... Gostei do resultado... E ponto positivo... Muito bom... Muito bom... Ponto positivo... A estreia... A estreia... O Lucas já tinha jogado... Mas o Lucas jogou... Jogou de titular... Fez um golaço... Tirou de quatro ali... Jogou muito o Lucas... E o Ramos Rodrigues também entrou... E deixou o Elton Rato... Na cara do gol... E o Rato errou o gol... Porra... Na cara do gol, Rato... Tomara que chegue quarta-feira... E você faça o gol... Já não é a primeira vez... Que o Rato erra gol na cara do gol... E foi uma brigaiada... Pra trazer o Rato... Nossa... Esse gol... Foi uma brigaiada... Pra não ir trazer o Rato... Rapaz... Do céu... Tá louco... É... Brigaiada... Que foi pro São Paulo... Trazer o Rato... Rapaz... É um jogador comum... Preciso falar... Nossa Senhora... Pelo amor de Deus... Já não... Teve um gol contra o Internacional... No Morumbi... Que ele errou de cara... Rapaz... Pelo amor de Deus... Pode errar... Tá louco... Tá certo... Então foi boa estreia do Lucas... Boa estreia do Diego... O Lucas fez um golaço... Jogou de capitão... São Paulo jogou com reserva... São Paulo jogou bem... O Flamengo tá em crise lá... Quase o Dorival derruba o São Paolo... Quase não é derruba o Dorival... Quase não é derruba o São Paolo... Quase... Quase o São Paulo derruba... O Flamengo de São Paolo... O Flamengo não jogou bem... Tá nítico... Tá pressão... Que os jogadores não tão correndo mais pro... Pro São Paolo... Empataram na bacia das almas... O gol do Flamengo... O pênalti foi aos 47... 48 minutos... Outra coisa também... Ele deu 7 minutos de acréscimo... E nem parou tanto mano... Nem parou tanto o seguro tempo... Na hora que parou mesmo... Foi na hora do gol do Flamengo... No possível pênalti... E a rapidez que o VAR deu o gol pro Flamengo... E a rapidez que o VAR analisou... O pênalti... Pelo amor de Deus... E outra coisa... A galera fica falando do meu óculos... Porque eu fico toda hora... É porque ele cai... Eu tenho que ajustar ele... Ele cai... E agora é quarta-feira... É quarta-feira... Agora é quarta-feira... Vai dar São Paulo se Deus quiser... Mas virando o jogo de hoje... Bom... Importante resultado cara... Jogar lá com o Flamengo é sempre muito difícil... O ruim é que deixa um gostinho amargo... Pelo jeito que foi o empate... No finalzinho do jogo... São Paulo com a vitória na mão... E o Rato teve a chance de matar o jogo... Não matou... E agora a televisão... Tá louco... E agora fica esse resultado... Esse gosto amargo... Que tava vindo a vitória rapidinho... Tá certo turma... O jogo cara... O primeiro tempo... O São Paulo jogou bem melhor... O São Paulo jogou melhor... O segundo tempo... O Flamengo teve que vir pro Abafa... E foi pro Abafa... O Dorival até xingou o time... Falando pro time... Ir pra frente e pra frente... Que tava muito recuado... Mas no final... O São Paulo acho que o resultado... Foi bom... Eu sempre falei antes do jogo... Que o empate estaria de bom tamanho lá... Pelo menos não perdeu cara... Pra ir já com moral... Se vai que se ganha do Flamengo... Ia com uma baita moral pra quarta-feira... Mas eu acho que ainda a quarta-feira... Vai ser muito bom... O São Paulo vai fazer um grande jogo quarta-feira... E se Deus quiser... Vai sair classificado contra o Corinthians... E vamos pra final da Copa do Brasil... Muito possivelmente... Pra jogar de novo contra esse Flamengo... O Luiz Araújo é diferente... Ele entrou no jogo de hoje... E ele mudou... Ele que tem o lance do pênalti... Ele mudou o time do Flamengo... A entrada do Luiz Araújo... Ele é diferente mesmo... O time do Flamengo é muita qualidade... Os caras não estão num bom momento... Mas eles são muito... O Gabigol não jogou nada... O Pedro entrou e fez o gol de pênalti... É muita qualidade... E o São Paulo... Tá nítico... Com o Ramos Rodrigues... E com o Lucas... Vai ter uma qualidade diferente... Era um jogador que o São Paulo não tinha... Um jogador de decisão... Que o São Paulo não tinha... Tá certo? O gol do Lucas... Tá claro ali... Tinha 4, 3 jogadores em cima dele... Ele deu um jeito de virar... Achar o espaço... E chutar... E fazer um golaço... É claro... Tá nítido que os dois... Se tiver em forma... Me parece que o Ramos Rodrigues... Não vai ter condições de jogar o jogo inteiro... Quarta-feira... Não sei se o Dorival vai botar o Ramos Rodrigues... Desde o começo do jogo... Mas é outro também... Que na hora que pega na bola... É nítido que o cara... É diferente... Que ele deixou o Elton Rato na cara do gol... E o Rato errou... Tá certo? E o Lucas... Já tá bem preparado tudo... Eu acho que o Lucas vai fazer um baita jogo quarta-feira... Irmão... Eu tô sentindo que o Lucas vai fazer um grande jogo... Quarta-feira... Tá certo? Empatar lá... Faz tempo que o São Paulo não ganha no Maracanã... Né mano? Faz um tempo já... São Paulo... Eu lembro que o São Paulo... O São Paulo joga no Maracanã contra o Flamengo e Fluminense... Eu acho que quando passaram ele perdeu as duas... Tava perdendo no Flamengo... E quase que não ganha... São Paulo foi pra 28 pontos... Né? Acho que é o nono ou décimo lugar na competição... O São Paulo vem de... Não... O São Paulo faz um tempo que não vence no Brasileiro... Né? Voltou a vencer contra o São Lourenço... Mas contra o Brasileiro... Já foi um tempo que vence... Mas... O próximo jogo do São Paulo... Se não me engano é o líder do campeonato... É o Botafogo do Murubi... Sabe que vem... Vamos vencer... Vamos vencer o líder do campeonato... Pra dar um... Um tchan no Brasileirão... Na volta... Do segundo turno... Mas boa vitória do São Paulo... O Rafael não jogou... Jogou o Jandrei... Quase que ele catou o pênalti... Quase que o Jandrei catou o pênalti... Eu achei o Alan Franco bem seguro... Jogou o Alan Franco e o Diego Costa... Depois que o Lucas saiu com o capitão... O Diego Costa foi o capitão do time... Gabriel Neves jogou também... Alisson bem também... Eu acho que... Até os caras que entrou... Eu acho que só o Elton Rato... Que deu uma destoada mesmo... Tá certo turma... Então... Boa vitória do São Paulo... Boa... Podia ser quase... Bom empate do São Paulo... Nesse dia dos pais aí mano... Parabéns a todos os papais... Desse Brasil... Parabéns a você... Papai São Paulino... Parabéns ao papai corintiano... Parabéns aos pais de todo o Brasil aí... Se o seu filho... Torce pro seu time... Parabéns... Você conseguiu fazer um bom trabalho... Fazer ele torcer... Pro mesmo time que o seu... Se ele não torce... Paciência cara... Tem que respeitar... A escolha dele né... Hoje em dia... Por exemplo... Hoje pra você fazer um filho São Paulino... Tem que falar muito... Porque faz tempo que a gente não ganha nada... Hoje é uma mão... É uma mão com açúcar... O pai palmeirense... O pai flamenguista... Fazer o filho torcer pro mesmo time... Não é mesmo? Palmeiras e Flamengo ganham tudo... Tá certo? Então... Parabéns a todos os papais... Desse país... Parabéns mano... Dia dos pais... Meu pai hoje... Tá lá em cima se Deus quiser... Olhando por mim mano... Parabéns... Meu pai era... Meu pai não gostava muito... Meu pai gostava... Era cruzeiro... Só que ele não era fanático não... Eu sou São Paulino por causa de um tio meu... Que também já se foi... Mora em São Paulo hein... Tio que era São Paulino doente... E me fez ser São Paulo... Graças a Deus... Tá certo turminhoto? É bom chorar hein... Casares, Belmonte... É bom falar... Vamos falar... Presidente Casares, Belmonte... É bom... Vamos falar... Ir lá na CBF... Mandar e-mail... Tá certo? E meter pressão pro próximo jogo... Quarta-feira é jogo importantíssimo de São Paulo... E... Por que que o Abel Ferreira... Dorival... Não sei se o Dorival falou na... Na... Na entrevista coletiva... Mas é bom... É bom dar uma retrucada... É bom falar sempre... Pra deixar bem claro que tá esperto... Tudo... Tá certo? Porque... Esse segundo gol do Flamengo... Foi meio estranho... Acho que tava impedido... E o pênalti... O Michel Araújo... Acho que ele deu... Um relinho no Luiz Araújo... E derrubou ele... Tava na mão a vitória do São Paulo... Mas valeu turma... Tamo junto... Boa vitória... Bom empate do São Paulo... Empatar lá é sempre difícil... E agora é quarta-feira... É... Quarta... É guerra... É quarta-feira... É guerra... Vamos São Paulo... Quarta-feira... Se Deus quiser... Vamos fazer um bom jogo... Se Deus quiser... Vamos classificar... E vai dar... Tudo certo... Vai dar São Paulo... Se Deus quiser... Bom resultado do São Paulo... Hoje no final... Tirando isso aí... O... Empatar no Maracanã... O Flamengo é sempre muito difícil... Pra mais de 60 mil hoje... O clima dele... O clima tava... O clima tava meio intenso... Eu ainda falei... Se nós fizermos um gol... Primeiro... Fica bom... Se nós fizermos um gol primeiro... Que o Maracanã vai jogar tudo contra o Flamengo... Foi isso... São Paulo fez o gol primeiro... A turma vaiava... Jogador... Xingando todo mundo... Antes mesmo de começar o jogo... A torcida do Flamengo já tava xingando... Já... Falei... Se nós fizermos um gol primeiro... Vai trazer esse jogo... Pra nós... Foi o que deu... São Paulo fez o gol primeiro... E era vaia... Xingamento... Acabou no intervalo... Todo mundo xingando... Antes de começar o jogo... Já tava todo mundo xingando... Uma pena que no final... Teve esse lance polêmico aí... Tá certo... Tamo junto... Um abraço... Fique com Deus... Boa semana pra todo mundo... Feliz dia dos pais... Pra todo mundo... Tamo junto... Um abraço... É nóis... Tchau...